Ai, para! Ai, para! Para, para! Palhaçada que eu não tinha peso nenhum, porra! Não tinha peso! Que porra de levinha aqui, ó! Ah, que sinistral! Sinistral aqui minha chubacona, porra! Oi! O que é isso? Oi, Jenny! Que saudade, Cauê! Ai, que saudade! Ô, Somerá, Somerá! O que foi, porra? Respeita a barraia! Respeita a barraia! Relaxa, relaxa, Pabllo! Porque esse aí é de academia. Ele gosta mesmo é de segurar na barra. Fala merda. Esqueci merda. Olha, gente, a festa vai bombar. É, de bomba essa galera entende mesmo, hein? Só vai ter gente top, né, senhor? Claro! Nada de mulher, uma chorra, né? Por favor. Eu sou bem menininha, tu percebeu? E bem estranhinha também, né? Olha aqui, querido. Eu posso não ser tão bonita assim, mas eu mexo com o coração dos homens de outra forma. Dá ataque cardíaco, quando ele vê a bum, 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 bum. Nessa sua festa, você não vai ter gay afeminado, assim, magrelinho, não, né? Não, claro que não. Deus é o livre. Por favor que... Olha lá, tá vendo? Eu não quero mais ser uma magrela afeminada. Então nasci de novo. Engraçado, eu tava agora aqui pensando que eu queria bem uma magrela afeminada agora aqui. Marraia, Marraia, toma cuidado que a amiga da tua mulher já chegou aí, tá na área. Nada de piadinha sapatonesca aqui agora, tá? Isso, femininine. Ai, mãe. Tá maravilhoso, que legal. Foi bom? Sol. Não, pra mim, nota 9,5. Posso entender? Que palhaçada é essa? Mãezinha... Mãezinha... Vai, vai, vai. Assim, é que os amigos da Sonara, eles são todos aí hypados na comunidade, tá ligada? Broa. E são os mais preconceituosos também, broa, sacou? Eles não gostam de gay afeminadinho e sapatão masculinizado, bro. Eles tão fazendo o que aqui? Só tem isso? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, hein. Cada um tem que ser do jeito que cada um é. Porque se um é um, aí não é coletivo, é individual. Porque o individual pode ser plural. Porque o plural pode render um coletivo. Porque aí é Mateus, versículo 7. Gente, sério. A partir de agora eu sou macha e discreta. A partir de que momento? Que essa frase da hora que tu falou a partir de agora até discreta deu pinta. Oi! Tá dando pinta. Não! Pinta de novo. Para! Ah, esquece. Que ódio! Chega, mãe. Eu não quero mais ser excluída da sociedade, mãe. A gente já é, porra. A gente já mora aqui na comunidade que não tem ônibus, não tem água. A única coisa que tem a vontade é tiro. É verdade. Meu Deus! Meu Deus, acabei de perceber uma coisa. O que é? Eu tenho duas horas pra ficar feminina. Duas horas? Uma raia? Mas nem em duas vidas você consegue isso. Calma, o que a gente vai fazer agora que impuserá a não defender? O que a gente vai fazer? Esse negócio que sonar... Ah, na sonara. Ah, os amiguinhos da sonara. Ah, vou ter que mudar minha vida por causa... Ah, que porra. Não vai mudar. Não vou mudar minha vida por causa de amiguinho de sonara, não. Eu, hein. Oi, gente! Oi, oi. Oi, tudo bem, gente? Olá, olá. Olha os meus amigos da academia, Cauê e a Jennifer. Opa, Cauê. Tava fazendo quatro apoio, ó. Cinco, seis, agacha. Sete, sete. Vem no sete. Vai. Sustenta no grúcio. Cinco, cinco. Bombeia em quatro. Quatro, 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 quatro. Tudo bom? Olha só... Oi, Cauê. Tudo bem, Cauê. Olha só, eu sei que você é gay e tudo mais. É... Mas assim, não tem um de outro que tu fica numa... Belivalência, né? Uma coisa tipo... Não, se tu quiser, eu sei fazer uma marcha discreta, porra. Vem tomar tapinha na bunda, porra. Cauê, Cauê. Vamos lá em cima. Eu vou mostrar o sobredinho pra vocês, gente. Vai lá. Leonardo, beijo. Depois. É muito lindo. Marra. 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 Você viu como a Jennifer é gata? Eu vi. Caraca. É gata... E ele? Meu Deus do céu. Pega aqui um pãozinho. Pega aqui, filha. Você tá de fominha. Vai comer aqui. Come tudinho... Não, mãe. Desculpa. Eu não estou comendo glúten. A partir de agora, né? Que de manhã eu tô comendo uma baguete inteira. Tá maluca, porra? Comer baguete? Aquele negócio ereto aqui, comer baguete? Tá maluca? Comer baguete não, Bruno? Olha a familiaridade, hein? Tá maluca, mãe? Pra que eu vou comer uma baguete se eu posso mergulhar nela? Há? Ai, 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 ai... Ah, ai, 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 ai... Marco, vem cá. Nossa! Fez toda a diferença dessa vez. Deixa eu te dar um conselho? Hã? Mereza é coisa passageira. Brity, uma feiura vai te acompanhar pro resto da vida. Querido? Se eu quiser ficar bonita, eu fico. Se eu quiser ficar amareada, eu fico só amarear um pouquinho aí. As pessoas vão até achar que eu usei bomba. As pessoas já acham que você usou bomba. Ah, é? Aham. E ainda acham que a bomba explodiu. Ah, Michael, isso é ridículo. Deixa eu amarear, que é a melhor coisa que eu faço, tá? Vamos, vamos amarear. Caramba. Ah, que gatinho. Que horror. Que cheiro horrível. Ai, chegou aí, Michael? Hum, desculpa. Desculpa. Não, eu só te peço desculpa. Eu tô comendo muito ovo pro negócio dos mousse por aí. Menina, tá podre. Olha, tenta salvar a tua alma, porque o corpo o capeta já levou. Chega, chega de papo. Eu quero ir perto de tu. Fazer série. Ai, cadê, 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 cadê? Eu acho que vou dar uma valerização. Eu vou malhar o bumbum, tá? Ah, com a quantidade de ferro que tem aí, motivação, não vai te faltar pra malhar o bumbum. É verdade. Ô, Michael. Se liga aqui, ó. Ô, Michael, cuidado pra não estourar teu parque de diversão, hein? Chega aqui, tá muito fraquinho. Vem cá, vem cá. Deixa eu te falar, tá muito fraquinho, irmão. Ai, você acha? Precisa dar uma acelerada nisso aí, cara. Olha aqui, ó. Tô com um bagulhinho aqui bom. Rapidinho, tu fica bem, irmão. Ai, Pablo, isso aí não é bomba, né? Que bomba? Até a Sonaira tá usando também, não é bomba, não? Imagina se fosse bomba. Tá bom, eu preciso ficar musculoso de qualquer jeito pra essa festa. Quanto que custa? Coisa boba, bicharia, 300 reais só. 300? Meu Deus, só se eu pedir esse dinheiro, tirar esse dinheiro. Oi, amor. Parece que ele atende o meu chamado, assim, sabe? Tudo bom? Que vida, vida. Ai, que bom que eu te encontrei, amor. Meu Deus, minha doce vida. Eu tava precisando tanto de uma ajudinha sua, Juju. 300 reais. É pra quê? Pra comprar fralda, pra chubaqueira, sabe? Nossa, vocês tão fazendo estoque, é? Porra, é porque ela caga muito, aquela criança, sabe? Nossa, meu avô. 100, 200, tem. Olha, muito obrigada. Toma, Pablo. Comigo é mais seguro. Para de fazer virracinha. Obrigada, mas já... Ô, Ju, tudo bom? Oi, tudo bom. Júlio César tá feliz. Tudo bem, como é que você tá? Tô bem. É, que bom que você chegou, que eu tava precisando de um dinheiro. Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade, que eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã, desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor, se eu puder, é um dinheiro que seja. Tá sim, tá bom. Não, mas eu aceito. Obrigada. Sem real. Aproveitar até pra gente ir lá dentro, pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó, porque aqui na comunidade, pó é uma coisa que é cara. É. Que ele deixa o refe só agitado. Opa, tô ligado, ligado. Corrido, eu tô fora. Eu tô fora, dá, graça. Tá bom? Vamos lá, vamos lá comigo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu te dar licença. Vamos, vamos. Ah, vamos, vamos, vamos. É, obrigada. Que onda da tua mãe, Briti? É tua mãe também, tá, Maiko? Esse carro é teu também. Quer saber, eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadinha aqui, ó, no peso. Ah, tá ótimo, né, Maiko? O maneiro das espertas, querida. E olha que esse não é lacre. Rá, rá, e vrá. Toma. Caraca, Maiko. Tu é monstrão, hein? O maneiro assim não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa. Vem cá, rapidinho. Aqui. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Isso é ridículo. Tá? Não, sabe o que é? Calma aí. É que eu tô acostumado a pegar no pesado. Mas olhando assim parece ter um magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maikão, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora, fechou? Peraí, então eu também vou andar com a galera de vocês. Carte, quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Maikão, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá e faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maikão. Caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da malhação aí. Mas tem que melhorar, cara. Caranjo. Esse é o grande problema. Tá, eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei, eu tô sem plano. Se eu soubesse eu não tô aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, ridícula? Não, só tô encontrando uma parada pra te definir melhor. Tá, 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 tá.